Com a aproximação do Dia dos Pais, que será comemorado no próximo domingo, dia 13, o comércio se prepara para o aumento nas vendas. Segundo o Sindicato dos Logistas do nosso Piauí, a expectativa é de um aumento nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. E sobre este assunto, estamos recebendo aqui o nosso estúdio, no nosso estúdio do Piauí Noir, para a gente conversar, bater um papo. O presidente do Sindilojas, Tertulino Passos, seja bem-vindo, bom dia, para a gente falar de comércio. É um assunto que eu gosto bastante, porque realmente movimenta a nossa economia, geração de emprego e renda. E para este ano, as estimativas, as expectativas são as melhores, é claro. Bom dia. Bom dia. Na realidade, temos uma expectativa bastante positiva. A gente acredita que este ano será bem melhor do que os anos anteriores, principalmente os últimos três anos, que foram bastante difíceis, foram anos bastante difíceis. A gente teve uma pandemia, depois saímos da pandemia e foram momentos muito difíceis. Então, nós acreditamos que este ano seja bastante diferente, até porque a gente tem muitas notícias boas de que tem o número de pessoas desocupadas cada vez menores. Então, quando você tem pessoas ocupadas, automaticamente você tem uma expectativa positiva, porque aquelas pessoas que estão desocupadas, eles têm possibilidade de realizar compras. Então, existe uma movimentação nesse sentido e, por conta dessa situação, a gente acredita nessa movimentação da atividade comercial. E é uma data que abre, né, esse segundo semestre para o comércio, já começa a mobilizar realmente os lojistas, que passam a traçar estratégias, né? Isso para realmente chegar a esse público e chegar nesse resultado. É isso? Essa é a primeira data do segundo semestre, então a gente acredita que essa data, como ela está abrindo a atividade comercial do segundo semestre, a gente possa estar aí realizando bons momentos, bons momentos de venda, né? Nós temos agora, daqui para frente, nós temos várias datas comemorativas. No próximo mês de outubro já temos uma data muito importante, né, que é a Dia das Crianças. Aí depois temos outras datas aí que a gente vai se trabalhando. Temos a Semana da Pátria, que é comemorada em setembro também, que isso também, ela traz a movimentação, quer dizer, são alguns tipos de produtos que são vendidos para esse período. Então a gente acredita que esse segundo semestre, de fato, ele vai trazer bons momentos, né? Bons momentos de venda e a nossa expectativa é a melhor possível, né? Eu imagino. Há algo em torno de porcentagem que a gente já possa mensurar? Olha, a gente trabalha com um percentual de ganho real aí entre em torno de 4% a 5% em relação ao ano passado, né? Nós tivemos uma inflação aí entre 4%, então o 4% aí dá o quê? Dá uns 7% aí de aumento de venda, né? Então essa é uma expectativa, quer dizer, uma expectativa modesta, né? A nossa CNC, por exemplo, ela está fazendo uma expectativa bem maior, ela tem uma expectativa maior em relação a esse ponto, mas é a nível nacional. Nós temos outros centros comerciais onde o comércio é bem mais pujante do que em nossa capital. Em nossa capital, sempre as coisas acontecem um pouco depois, né? Foi na época também da desaceleração da economia, nós tivemos, enquanto todos estavam desacelerados, a gente estava em plena expansão, né? Olha aí. Aí agora a gente fica nessa situação, vamos voltar, estamos voltando, muitos capitais já voltaram, né? E a gente está voltando, mas quando a gente volta, a gente volta com tudo, volta com o pé no chão para poder estar aí trabalhando. Podemos falar em horário de funcionamento para essa semana, algo vai ser modificado para realmente incentivar ainda mais, encorpar ainda mais essa procura por compras, por vendas? É, essa semana nós temos o sábado, por exemplo, que o horário pode ser estendido, né? Isso vai depender muito da movimentação da atividade comercial, se a gente tiver uma boa movimentação, a nossa convenção coletiva, por exemplo, ela já permite que as lojas, tanto do centro como dos bairros, funcionem até as 18 horas no centro, as lojas da zona leste, elas têm um horário diferenciado que vão até as 21 horas, então, nós temos o horário, na realidade, o horário estendido já, principalmente no centro da cidade, que é onde se concentra o maior número de estabelecimentos comerciais, que é no centro, então, esse horário, ele vai ser estendido até as 18 horas, essa é a expectativa que a gente tem, né? Claro que isso vai também depender do público, né? Se não tiver um público para poder ir, não tem sentido também a gente estar com a loja aberta, então, se não tiver público, às 14, 15 horas, estamos fechando, né? Isso depende da movimentação da atividade. Hoje o Sindiloges está numa negociação com relação à gratuidade dos transportes para o Dia dos Pais, como é que está esse diálogo? É, nós estamos com uma negociação, mandamos ofícios, tanto para a Superintendência de Transporte Público do município de Teresina, como para a companhia de Metropolitana, o metrô de Teresina. O metrô já nos respondeu favoravelmente, então, nós vamos ter, no sábado, o transporte vindo ali da zona do Diceu, para o centro da cidade, totalmente gratuito, isso no sábado, né? Isso é uma notícia bastante significativa para movimentar, principalmente, a movimentação do centro e também da região ali do Diceu, que é por onde o metrô passa, né? E também, além dessa data, nós temos também o dia 16 de agosto, né? Que é feriado, é de Teresina, mas nós vamos estar com atividade comercial aberta. Então, o comércio de Teresina, dia 16, na sexta-feira, ele é totalmente aberto. E também vamos contar com o metrô de Teresina, trazendo as pessoas, o deslocamento, tanto do centro para o Diceu, como vice-versa, né? Ali, o grande Diceu é ter essa movimentação. Já a superintendência de transporte do município, né? Ela negou com a situação da questão das eleições municipais, né? Então, entendemos esse momento, mas já é um grande reforço essa situação que temos aí, já da liberação por parte do metrô de Teresina. Já é uma grande ajuda, realmente. É uma ajuda muito grande, isso aí já atrai toda a atividade comercial. E já agradecemos, né? A direção do metrô de Teresina a ter atendido esse nosso pleito. Para finalizar, ao nosso telespectador, ao cliente, ao usuário, realmente é peixe em chá e procurar o melhor preço. Bom, é sempre o que a gente diz, né? É procurar o menor preço, é ir naquela loja de sua preferência, verificar o preço, passar no vizinho ali e pesquisar, né? É bater perna mesmo no centro, esse é que é o ideal, né? É você andar em todas as lojas do centro e fazer pesquisa, né? Até encontrar aquele produto que você quer do preço que você pode pagar. O importante é não voltar para casa sem levar o presente. Esse é que é o importante, né? Não pode faltar o presente do papai. Não pode faltar, não pode faltar o presente do papai. Nem que seja uma lembrancinha, tem que levar, né? É verdade. Obrigada pelas informações, pela presença aqui no nosso estúdio do Piauí Noir. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Nós, a Cagada SEMP, estamos sempre à disposição. Obrigada novamente. Lembrando que essa entrevista vai constar nas nossas plataformas, Instagram e YouTube, combinado? Obrigado. Obrigada.